É alta madrugada Volto pro meu quarto, converso com o espelho E choro de saudade, embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração 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 Amém